A digitalização total da Câmara pretende no futuro fazer com que toda a tramitação de projetos de lei, requerimentos, moções, relatórios e outros documentos ocorra sem a utilização de papel, reduzindo gastos com o objetivo de trazer benefícios econômicos e ambientais. Na verdade o processo de informatização nós estamos fazendo desde o início da nossa presidência de 2015, nós iniciamos esse processo, o processo de digitalização e de tramitação de processos digitais. Então é um processo bastante longo, nós dependemos aí da ajuda não só do nosso setor de informática, aqui da Diretoria de Tecnologia da Informação, mas também, por exemplo, da IMA, que tem nos ajudado bastante nesse processo. Então nós estamos em teste, com alguns gabinetes, fazendo esse teste digital, que é a tramitação digital, ou seja, o vereador não precisará mais fazer impressão de documentos para protocolar, então, por exemplo, um projeto de lei, um requerimento, uma indicação, uma moção, será tramitada de forma digital. Então, do seu gabinete, ele encaminhará a diretoria legislativa, que depois virá para plenário de forma digital. Então, essa informatização, não só dos gabinetes, que também será feita aqui no plenário, isso gerará uma economia bastante grande de impressão, de papel e, logicamente, que é a questão da sustentabilidade também que é muito importante. Quando se fala em tramitação total, é total mesmo, desde a elaboração do projeto, passando pelo protocolo, até chegar aqui no plenário da Câmara para votação ou análise. Não existe ainda o prazo exatamente determinado para que isso aconteça, mas nós estamos aí acelerando para que essa economia já está acontecendo, os vereadores têm que se conscientizar, a informática veio para ajudar bastante a informatização, hoje, todo o processo de informatização da Câmara, a atualização que nós fizemos de internet, de computadores, isso tem ajudado bastante. Então, isso será importante e essa implantação aí ocorrerá o mais rápido possível. A nossa previsão e a nossa vontade é que no meio do ano toda essa informatização esteja pronta, inclusive do plenário.